Se você é criador de conteúdo game e está achando difícil conseguir aquelas 4.000 horas que o YouTube pede para monetizar o canal, fica tranquilo, mano. Hoje eu vou te ajudar. Fala aí, jovem de boas! Aqui é o Caixa e hoje eu vou trazer um vídeo dizendo 10 dicas de como você vai conseguir, de maneira mais prática, aquelas 4.000 horas de visualização que você precisa. Na verdade o YouTube te mostra isso em minutos, então seria 240.000 minutos que você tem que conseguir num espaço de tempo de um ano. Isso pode parecer muita coisa, mas fica tranquilo, que dá para fazer na boa. Eu consegui isso antes de eu conseguir os 1.000 inscritos e hoje o meu canal tem uma média, meu canal é pequeno, mas ele tem uma média de essas 240.000 minutos, eu faço mais ou menos de 2 meses, 2 meses e meio. É bem tranquilo fazer. Com o tempo vocês vão pegar o jeito. E hoje eu vou dar as 10 dicas para facilitar você a conseguir as 4.000 horas que você precisa para você conseguir a tua monetização. Então se esse assunto te interessa, já clica no gostei, se inscreve no canal e vamos embora para o vídeo, galera. Então vamos lá. A primeira dica que você precisa ter é o seguinte, que você precisa entender. Existem dois caminhos dentro do mundo dos gameplays, dentro do mundo dos gamers. O primeiro caminho é o cara que só faz um tipo de jogo, exemplo, o Patriota. O Patriota só faz Fortnite, ele já só fez PUBG, ele já só fez Overwatch, ele já só fez Paladins. Então ele só faz um tipo de jogo por vez. Assim ele consegue ficar muito bom naquele estilo de jogo. E tem aquele cara que faz tudo quanto é jogo diferente. Exemplo, o Davy Jones do Gameplay RJ. Ele faz vários jogos diferentes. Então você vê que ele tem muita informação sobre vários tipos de jogos. E tem gente que curte isso. Curte um canal informativo, curte um canal onde você consegue várias dicas sobre vários assuntos diferentes. Que é o meu estilo de canal, que é o estilo que eu procuro. Então a primeira dica é, procure um dos dois caminhos. Ou o caminho que você vai ficar num jogo só e vai ser muito bom naquele jogo. Ou o caminho que vai ter vários jogos, mas com muita informação e com muito conteúdo. Você encontrar esse caminho no início vai te facilitar lá na frente. A segunda dica é o seguinte, identifique com quem você está falando. Você tem que identificar a faixa de idade do teu público. A faixa etária do teu público e que horas o teu público assiste o vídeo. Exemplo, se você tem um vídeo focado no público que ainda está na escola. Você tem que fazer um vídeo que você consiga pegar tanto o turno da tarde quanto o turno da noite. Quais são as melhores horas para fazer isso? É entre meio dia e uma hora, porque é quando uns estão saindo e outros estão entrando na escola. E depois das seis horas, quando o turno da tarde já saiu, está saindo, né? E o da manhã já saiu tem bastante tempo. Então se você for fazer, identifica o público, a faixa etária e qual hora que essa galera assiste e posta sempre naquele horário. Não cai no erro de ficar postando vídeo assim que você termina de fazer. Terminou de fazer, posta vídeo. Não, planeja a hora que você vai estar publicando de acordo com a faixa de idade do teu público. Dica 3. Escolha os jogos que você gosta. Não adianta você fazer um jogo porque o jogo está no rádio. Exemplo, ah, eu gosto muito de jogos de carro, só que o Apex está no áudio e eu vou fazer Apex. O Fortnite está no áudio, eu vou fazer Fortnite. O Free Fire está no áudio, eu vou fazer Free Fire. Se você é o cara do jogo de corrida, faz jogo de corrida. Se você é o cara do jogo de construção, faz jogo de construção. Se você gosta de simuladores, faz jogo de simuladores. É o cara do jogo de luta, faz o jogo de luta. Não tenta fazer algo que você acha que não, que você não gosta, acha não. Você tem certeza que você não é muito familiarizado com aquilo, só porque vai dar visualização. Faça algo que você sinta afinidade, porque o conteúdo vai ficar muito melhor, vai ficar prazeroso de fazer o vídeo e os conteúdos vão surgindo. As ideias para fazer o vídeo vão surgir com mais facilidade. Dica 4 Tente identificar, dentro do gênero que você gosta, qual é o jogo que mais está hypado. Exemplo, eu gosto do Battle Royale. Então, qual o jogo Battle Royale que está mais hypado? Como que eu descubro isso? Eu vou no Mixer, eu vou na Twitch, eu vou no Facebook, eu vou no Youtube, eu vou na Nimo TV, Cube TV, Streamcraft. De todos esses aplicativos de stream, você vai lá e vê os top 10 dos jogos que estão mais sendo assistidos. Dentro desses top 10, não vai ter só um gênero de jogo, vai ter um monte de gênero de jogo. Eu duvido que se agora você entrar na Twitch, nos 10 primeiros colocados, não vai ter um jogo de tiro, um jogo de Battle Royale. O jogo de tiro que eu digo não é o Battle Royale não, é um jogo de tiro tipo CS mesmo. Não vai ter um jogo de tiro, um jogo de Battle Royale e um MOBA. Eu duvido que não esteja um MOBA, um tiro e um FPS dentro dos 10 mais assistidos. Com certeza vai ter. Então, tem jogo de gênero para todo mundo jogar, para todos os estilos jogarem. E dentro dessa dica também, identifique se o público que você... Se esse jogo tem um público bacana, receptivo. Exemplo, o cara gosta muito de MOBA. Ah, vou fazer vídeo de LOL. O público do LOL não é tão receptivo para principiantes. Ele só gosta de quem já joga há bastante tempo, tem bastante conhecimento sobre o jogo. Então, não adianta você começar agora, vou começar agora e vou começar um canal de LOL. Como é que você identifica se o público é receptivo ou não? Vai no Facebook, vai nas comunidades onde essas pessoas entram e se conversam, se encontram e conversam com elas lá. É na comunidade, grupo privado do Facebook, onde mais essas pessoas andam. Todos os games andam lá. Então, vai lá e conversa com todo mundo lá, publica, faz pergunta e vê se o público é receptivo. Se o público for receptivo, embarca naquele game. Mantenha uma frequência de publicação, minha dica 5. Ou seja, se você escolher segunda, quarta, sexta, mantenha segunda, quarta e sexta. Se você quiser publicar um vídeo só por semana, toda quinta, então publica toda quinta, mas não deixe de publicar vídeo. Ah, mas essa semana está muito atribulada para mim. Eu acho que semana que vem vai ter semana de prova. Se semana que vem tiver semana de prova, comece a gravar no final de semana que tem livre um monte de vídeo para preparar as outras semanas que vão vir que vai estar atribulada para você. Mas assim, não deixe de publicar. O YouTube, ele tem uma política de que se você mantém uma frequência, ele oferece o seu vídeo. Se você não mantém frequência de postagem, ele identifica que você não leva aquilo a sério, ele não vai oferecer teu vídeo. Se o seu vídeo não for oferecido, não vai ter visualização. Então, mantenha uma frequência. A dica 6 é a dica que muitas pessoas na dica 5 devem estar pensando. Ah, então no dia que eu não puder fazer vídeo, eu vou fazer uma live. Live não é vídeo. O YouTube sabe disso. Essa é a dica 6. Live não é vídeo. Se você tem um horário apertado, então faz um monte de vídeo de uma vez. Toda vez que você estiver jogando grava, deixa bastante vídeo preparado e pronto. Para quando você não tiver tempo, você ter vídeos na manga para você ir soltando. Por quê? Porque live não é vídeo. Não adianta você fazer uma livezinha de 10 minutos para tentar enganar o YouTube dizendo que aquilo ali é um vídeo. Ele sabe o que é um vídeo e sabe o que é uma live. E ele não vai oferecer o teu conteúdo de vídeo como um vídeo. Ele não vai oferecer como uma live. E na hora de fazer a contabilidade lá do YouTube de qual é a tua frequência, ele vai identificar que naquele dia tu faltou com o vídeo e vai parar de te oferecer. Então, mantenha a frequência em live. Não é vídeo. Dica 7. Faça o que você gosta de assistir. O que você assistiria. Vou dar um exemplo. Eu não gosto de vídeos de highlights. Eu não gosto de vídeo de highlights. Eu acho chato vídeo de highlights. Então, eu não faço vídeo de highlights. Porque eu não sou muito fã desse gênero de vídeo. Então, se você for fazer um vídeo que você não é muito fã, o vídeo vai ficar maçante. O vídeo não vai ficar legal. Faça um vídeo que você assistiria aquele vídeo com prazer. Se você fez o vídeo, depois quando você assistir, você ficou de saco cheio de assistir o teu vídeo. Com certeza o teu público vai ficar de saco cheio de assistir o teu vídeo. Então, faça um vídeo que quando você terminar, você vai assistir aquele vídeo e vai falar Caramba, o meu vídeo ficou muito bom, cara. Eu vou até assistir de novo. Assiste a terceira vez ali o seu vídeo. E você vai falar, caramba, esse vídeo ficou muito bom. Aí você publica. Se você assistiu um vídeo que você achou chatinho o seu vídeo, não publica. Porque o seu público vai achar o vídeo chatinho. Dica oito. Planeje os vídeos. Não adianta você, pá, eu planejei tudo na minha cabeça. Na hora de falar, você vai fazer o vídeo, vai terminar de gravar. Quando você terminar de gravar, você vai falar, caramba, esqueci de falar aquele negócio. Caramba, esqueci de falar aquele outro negócio. Ah, mas agora já está gravado? Vai isso mesmo. E você não vai regravar o vídeo, você vai acabar não fazendo aquele conteúdo da hora que você planejou. Anota, faz anotações, faz tópicos e depois você não precisa ficar lendo o roteiro. Mas simplesmente lê os tópicos e desenvolve em cima, como eu fiz nesse vídeo. Nesse vídeo aqui, nesse momento, tem um... No meu WhatsApp, eu escrevi no meu WhatsApp e fui anotando, mandei para mim mesmo uma mensagem e fui lendo. Eu estou olhando os tópicos e desenvolvendo em cima. Anota para você não se perder, senão na metade do vídeo você vai ficar... Hum, o que era mesmo que eu ia falar? É... Hum, e nesse momento o cara vai sair do teu vídeo. Entendeu? Dica 9. Tenha cuidado com a qualidade do vídeo que você está entregando. É... Eu sei que tem algumas situações que são as situações adversas e que a gente não tem controle. Exemplo, o cachorro maligno do Satã que não para de latir. Eu não tenho como controlar o cachorro do vizinho que vai parar de latir na hora que eu vou resolver gravar o vídeo. Mas o que eu posso fazer? Eu posso ir para o canto mais silencioso da casa, ficar quieto na minha, fechar a porta do quarto, ficar bem tranquilinho ali, bem tranquilo. Botar um microfonezinho bacana ou gravar num silêncio e gravar para que o áudio fique com uma qualidade legal. E na hora de botar uma música, eu não vou botar uma música mais alta ou do mesmo altura da minha voz. Eu vou botar uma música bem baixinha só para completar o fundo do meu vídeo e vou botar a minha voz mais alta e não precisa ser aquela voz estourada. A qualidade do vídeo, a qualidade do áudio interfere muito. Você vai assistir um vídeo, você vê uma imagem em toda pixelada, toda borrada, você não sente vontade de continuar assistindo aquele vídeo. A qualidade do seu vídeo interfere muito na quantidade de tempo que o público vai ficar assistindo o seu vídeo. E a dica 10, a dica que eu acho que é algo que eu levo para o resto da minha vida é o seguinte. Não se preocupe com as inscrições. Não fique pedindo o tempo todo para a pessoa se inscrever e para dar like no vídeo. Por quê? Porque às vezes você perde conteúdo, se você chega e começa o vídeo de, é, não sei o quê, dá like, não sei o quê. Aí daqui a pouco, é, mas não esquece de dar like, não sei o quê. Aí daqui a pouco, ah, mas se inscreve. O cara, tem uma hora que fica, ah, esse maluco só sabe ficar pedindo like e se inscrever e o cara vai sair do seu vídeo. A dica que eu dou é o seguinte, quer pedir fazer as chamadas para like e para inscrição? Faz no início e no final. E tá bom. Por quê? Porque entendo uma coisa, e essa palavra eu levo para o resto da minha carreira como youtuber, digamos assim, né? A visualização vai vir por causa do seu conteúdo, mas a inscrição, ela vem por causa de quem você é. Então, independente se você pediu ou não para a pessoa se inscrever, se você for um cara de gente boa e se a pessoa se identificar com você, ela vai se inscrever no seu vídeo. Eu fiz uma pesquisa um tempo atrás com os meus inscritos aqui do canal, perguntando o que eles achavam de mais importante no youtuber. A primeiro colocado foi o cara ser gente boa, o segundo colocado foi o cara ser engraçado e o terceiro foi o cara jogar bem. Então, você vê que numa carreira, num nível de importância, jogar bem fica em último lugar. O primeiro é ser gente boa e o segundo é ser engraçado. Às vezes a pessoa quer ficar forçando piada e não tá nem com vontade de te contar piada. Não precisa. Seja você mesmo. Se você for gente boa, for uma pessoa bacana, as pessoas vão se inscrever no seu canal, mesmo sem você ficar pedindo. Se concentra no seu conteúdo e apresenta o melhor conteúdo possível. A inscrição é consequência de quem você é. Então, essas são as 10 dicas que eu queria apresentar para tentar ajudar você a conseguir as 4 mil horas de visualizações e conseguir a tão esperada monetização do seu canal. Eu espero que você consiga e eu vou continuar dando dicas para canais criadores de conteúdo gamer aqui no meu canal. Vai ser um vídeo por semana dedicado a criadores de conteúdo gamer. Eu vou fazer uma playlist só para isso. Só para criadores de conteúdo gamer. Inclusive, nessa playlist já tem conteúdo adicional que eu já fiz antes, que é como fazer gravações de celular e dos consoles e do computador e como fazer thumbnail direto pelo celular. Ele vai ficar na playlist. E se esse assunto que eu falei agora e se esses vídeos que eu falei agora te interessam, é só clicar na playlist que vai aparecer na tela final desse vídeo. Obrigado por ter sido. Valeu, falou e até a próxima.